Sempre valorizei o seu amor Nunca me entreguei por uma simples noite de prazer Lá estou eu de novo, falando de você Lembro daquelas horas em que passamos juntos Ou só nós dois Tem coisas que a gente não controla Você sabe, tua pé, meu corpo pede Apesar desse sonho de encontrar novamente E não perder mais tempo sem você Não sei se você pode me entender É há tanto tempo sem ninguém Que eu nem senti você chegar Veja não importa o meu viver Eu quero estar sempre com você Preciso te tocar de novo Entre beijos e almas O amor com teu sorriso Sussurro de amor no ouvido Me deixa invadir seu corpo E sempre olhar No olhar No olhar Me diz O que que eu faço se eu já me entreguei assim Eu sei Que eu não me devo de quando eu fui mais feliz Me enganece e me provoca Pra quem quer da tua boca pra mim Me diz O que que eu faço se eu já me entreguei assim Eu sei Que eu não me lembro de quando eu fui mais feliz Me enganece e me provoca Que eu quero a tua boca pra mim Sei que eu não tenho o seu amor Olha pra mim e vem comigo Talvez a vida seja pra nós dois Veja não importa o meu viver Eu quero estar sempre com você Preciso te tocar de novo Entre beijos e almas O meu teu sorriso Sussurro de amor no ouvido Me deixa invadir seu corpo E sempre olhar No olhar No olhar Me diz O que que eu faço se eu já me entreguei assim Eu sei Que eu não me lembro de quando eu fui mais feliz Me enganece e me provoca Que eu quero a tua boca pra mim Me diz O que que eu faço se eu já me entreguei assim Eu sei Que eu não me lembro de quando eu fui mais feliz Me enganece e me provoca Me enganece e me provoca Que eu quero a tua boca pra mim Me diz O que que eu faço se eu já me entreguei assim Eu sei Que eu não me lembro de quando eu fui mais feliz Me enganece e me provoca E eu quero a tua boca pra mim Que eu quero a tua boca pra mim E eu quero a tua boca pra mim E eu quero a tua boca pra mim